Finalmente chegou ao fim a muito arrastada novela de renovação contratual de Paulo Borrachinha com o UFC E o brasileiro vai fazer pelo menos mais 5 lutas com a organização A notícia foi trazida ontem à noite em bate-papo com o Marcelo Alonso no PVT E pra ser bem franco, acho que foi a melhor decisão pra todas as partes Ah Renato, mas você não diz que é melhor pros lutadores quando a concorrência fica fortalecida E há mais oportunidade pra todos no mercado porque enfraquece pelo menos um pouco o evento líder? Com certeza, e é exatamente por isso que o Borrachinha renovou Porque soube aproveitar o mercado que tinha pra ganhar um aumento no maior evento do mundo Por outro lado o cara é um lutador de MMA, a base dele é o jiu-jitsu Por mais que conseguisse uma luta ou outra de boxe com celebridades Não é sustentável pro longo prazo, e o cara só tem 31 anos Ao mesmo tempo nenhum outro evento de MMA traria visibilidade nem parecida com o UFC E dificilmente teria pagamento compatível, a não ser que ele vencesse uma temporada inteira na PFL Mas é exatamente porque temos PFL, One, Bellator e Boxe Sem Luvas em ascensão E celebridades lutando boxe, que Dana White aumentou a oferta pra não perder um cara popular Eu inclusive acho que é grande a chance do Nate Diaz não lutar em lugar algum e voltar direto pro UFC Havia na mesa dele uma oferta pra fazer duas lutas com o Jake Paul Uma de MMA, outra de boxe Só que morreu, porque o garoto perdeu Nada, absolutamente nada pra ele Fora isso, seria mais rentável do que uma trilogia, por exemplo, com o Conor McGregor Só num caso muito bizarro de um shake com dinheiro infinito Sem qualquer compromisso com viabilidade econômica Pagar pra ver ele versus Floyd Mayweather na Arábia Saudita Não descartem também a chance do Francis Engano voltar pelo mesmo caminho Porque se as negociações com figurões do boxe melarem Ninguém vai oferecer mais dinheiro do que o Dana White ofereceu Ele pode até acabar na PFL ou no One, como já sugeriu Mas acho que aí entra muito mais o orgulho de não voltar na palavra do que a matemática Porque como, meus amigos, esses eventos pagariam 8 milhões de dólares em um contrato? A conta não fecha Ah, Renato, mas a PFL vai fazer pay-per-view Ok, quantos pay-per-views eles já venderam? Quantos eles precisariam vender pra pagar isso pro Engano sem quebrar? Então esse foi o melhor dos mundos pro Borrachinha Vai ganhar mais pra seguir no maior evento Ou seja, num lugar onde há potencial pra ganhar ainda mais E vocês podem ter certeza absoluta que isso só funcionou Porque o cara foi duro na queda Teve que recusar até a luta com o Robert Whitaker pra isso Não aceitou fazer uma luta tão importante pelo preço antigo Foi até as últimas consequências correndo sério risco do Dana White o mandar pastar O lance é que o preço precisa estar certo Dana White e sua turma sempre vão tentar comprar R$1,00 por R$0,50 E eles são muito bons de negociação Por isso que o UFC tá nesse patamar É exatamente a margem de lucro gorda que permite reinvestir no esporte, no marketing Fazer centro de performance, etc Então cabe a cada lutador defender os seus próprios interesses Negociar É aquele velho papo A negociação geralmente é vencida por quem se importa menos E Borrachinha fez críticas públicas Abriu a porta pra concorrentes Ao mesmo tempo em que entrega engajamento e audiência Dana botou na balança e decidiu que valia mais soltar um cascalho Do que vê-lo gerando engajamento pro adversário com apenas 31 anos Foi isso que aconteceu Essa disputa, meus amigos, nunca será equilibrada Pra uma mera questão de prática e repetição O Dana White negocia diariamente com mais de 500 funcionários Enquanto cada um desses negocia uma vez A cada 5, 6, 8 lutas Às vezes fica mais de 3 anos sem uma negociação Sem contar que um lado tá munido por todos os números Todos os dados de audiência que você não tem acesso pra usar contra eles Tenho certeza absoluta que o Borrachinha não conseguiu exatamente o que queria Mas pelo menos foi satisfatório pra tocar o barco por mais alguns anos Agora a situação muda bastante Se antes o UFC queria vê-lo pelas costas Saindo derrotado, humilhado de preferência Agora ele voltou a ser dos nossos Borrachinha já adiantou que ofereceram a ele Hansat Kimaev de cara Mas só em outubro em Abu Dhabi Aquele evento em que o Islamahashev vai tentar defender o cinturão dos leves Como tá parado desde agosto de 2022 Ele quer lutar antes Agora no meio do ano Então o próximo adversário provavelmente vai ser o Sean Strickland Que tá disponível Em relação a ranking, não é a melhor opção O brasileiro é o quinto e o americano o sétimo Mas gosto do casamento Porque além do novo e do belíssimo Sheik Com uma boa atuação O Borrachinha pode facilmente se inserir num Tyrell Eliminator Principalmente se o Poitama antiver o cinturão do UFC 287 De repente daria até tempo de pegar o próprio Hansat Kimaev em outubro Uma luta que seria enorme Strickland não é de bobeira Aguenta muita porrada Tem volume de jogo alto e bastante gás Principalmente se essa for uma luta principal de Fight Night Acho melhor pro Borrachinha tentar entrar num card principal de pay per view Porque 3 minutos com aquele maluco é melhor E também dá pra voltar mais cedo Nesse retrato o brasileiro é bem mais forte Começa mais acelerado E o punch pode fazer a diferença O Strickland geralmente precisa de mais tempo pra conectar Enfim, vamos aguardar o anúncio dessa próxima luta Mas Borrachinha anunciou que fica E isso significa audiência garantida Tanto pra quem o vê como dos nossos Quanto pra quem o vê como c*** de cachorro E claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam da permanência de Paulo Costa No Ultimate Fighting Championship Foi uma boa pra ele Mandou mal, deveria procurar oportunidades em outros lugares pra fazer mais grana É legal o UFC ter mantido ele O que você acha no geral? Comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha Deixa o like pro tio, por favor Pra gente engajar no menu lateral Aqui no YouTube E não percam também a última resenha aqui do canal Que foi sobre o bom menino Cyril Gani Que agora, depois de perder Pro Francis Engano e pro John Jones via luta agarrada Começou a treinar luta agarrada Olha que timing maravilhoso, né? Clica aqui que você confere Toda essa situação fantástica Um grande abraço a todos E até amanhã